Música Na vida sou mão de ferro, mas também ser alisado Pabibuá com João de Barro, que faz do bico a destreza De tirar da natureza, o mais puro é de ficar Eu enxergo em minha mão os cinco andares de um prédio O mínimo, ando no lado e médio, fura bolo e polegar Empurra a mão na areia, faço pirão de cimento Do cara tem um tijolo, faço paz e assentamento Ando no alinhamento, em busca de endereitar Reboco de lá pra cá, já pisco em meia colher E acredite se fizer, me divirto em chapiscar Me atrevo nos andares, arriscoso desabarco E no fim de cada dia, rezo três alvenarias Pra só que me acompanhar, e nessa luta de fé Afirmo em voz de colher No ramo da construção, minha única frustração É não conseguir pintar Mas calma, meus pessoal Eu vou dizer pra vocês Se tiver tinta, xadrez e um piso pra terminar Eu meto a mão na cumbuca, misturo tal de gimento E cubro o chão de cimento com o mais vermelho encarnado E deixo o semi-acabado, só carecendo em será Lá vem Maria, surfando em pano de chão Eita lá vem Luzia, atras vendo o balde ou de sabão Vai Luiz, escancar essas portas Abre as janelas, chama os meninos Chama a mulher, que o piso já tá todo encerado Todo vermelhinho, já tá todo capristado Só carecendo brincar Vamos brincar, vamos deitar, vamos sentar